Batatinhas Estão aqui, é pra arrasar Estão aqui, dinheiro é arrasar O novo emprego de puff Eu detesto lhes dizer isso, senhor e senhora cabeça de batata Mas se sua grande liquidação de inauguração não trouxer mais freguês do que isto Eu vou ter que cancelar a concessão e fechar esta loja Afinal, como gerente do shopping center, eu tenho que pensar na imagem do mesmo Eu volto mais tarde, e se as coisas não tiverem melhorado A loja de chapéus e sapatos cabeça de batata já era Ei, a Dorinha sumiu Não se preocupe com a loja, crianças Encontrem a Dorinha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela Tatinha, você fica aqui e ajuda o senhor e a senhora cabeça de batata Vá, Tatinha Puxa vida Compre aqui o seu arro da boca É realmente arro... Pilulito Olhe ela lá É com mostarda ou sem mostarda? Para, Dorinhas! Depressa, Torrão A Dorinha está fugindo, vamos Esses furacões estão dando um prejeito do diabo Eu vou pegar Pilulito agora Tem um novo pato ali, Marvin Eu já estou praticamente contando o dinheiro dele Onde é que está a Dorinha? Ele está ali, ó A Dorinha tem cuidado, menina Oh não, a Dorinha sumiu de novo É um refresquinho, é um refresquinho Pilulito O dia de hoje está catastrófico Da pior qualidade A Dorinha comprar Tio E a Dorinha 40 Canal 59 21 60 75